Pois é, meus amigos, esse mercado náutico e agora o mercado de infláveis está cada vez mais se transformando. Olha aqui, olha o que é isso que a gente tem aqui na polpa desse inflável. São 22 metros de área útil. Por quê? Porque as laterais dessa embarcação, elas também se abrem para ganhar esse espaço aqui e ter acesso ao mar muito mais fácil, né? E essas poltronas aqui, foi uma grande sacada. Veja que tem aquelas poltronas fixas? Não. Eles fizeram essas modulares, que elas também se abrem aqui, para ficar tipo um solário. E o melhor de tudo, quer esse espaço todo livre? Pega as poltronas, joga tudo dentro da água. Ela é flutuante também, você fica com ela, está ali flutuando no mar. Então, aqui você ganha o espaço para festa, que é o que o pessoal mais gosta numa embarcação, é esse espaço aqui para fazer festa. Inclusive, olha aqui, ela tem essa proteção aqui atrás também e o detalhe dessa embarcação. Tudo que a gente está vendo aqui, isso aqui é tudo fibra, mais fibra de carbono. A embarcação muito mais leve. E aqui, nesse espaço, também tem essa tenda aqui em cima. Essa tenda aqui, também com as barras de fibra de carbono, para não ficar aquele todo quente, aquele espaço fechado. Então, isso aqui, ah, não está muito sol? Pode tirar fora, sacato, fica com essa área toda aqui descoberta para festa mesmo. Aqui um lugar bem legal para festa. Logo aqui dentro, uma mesa para oito pessoas, olha lá. Aqui na frente, já com aqui, parte fechada de fibra de carbono. E vai indo, toda a parte útil da embarcação, está aqui na polpa dela. Um fogão de indução, geladeiras aqui, freezer, frigobar, tudo aqui embaixo, né? Ó. E cada lancha que a gente está indo, a gente está vendo esses detalhes das maçanetas. Olha só, olha esse detalhe aqui, ó. Clica, faz um clique, solta. E trava. Então, quer dizer, com apenas um clique aqui, ó, tu abre e tem acesso às geleiras. Então, a embarcação, realmente, muito bem pensada. Vamos conhecer lá na proa da embarcação. E aqui, olha o solário que tem na proa dessa embarcação. Um bote inflável de 55 pés, é verdade. Isso aqui, ó, uma banana toda inflável com material especial. Então, pode chegar com uma embarcação desse porte na praia. Embarcação, assim, consegue chegar em qualquer lugar. E aqui, um detalhe diferente das embarcações que a gente está acostumado. Essa abre o vidro, ó. O vidro da frente da embarcação, ela abre, ó. Tá vendo? E aqui, toda essa parte aqui faz com que o vento realmente entre e que fique fresquinho ali dentro, onde você está mesmo, com aquela parte coberta ali. Então, quer dizer, realmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Vamos lá dentro? Vamos conhecer lá dentro a embarcação? Bora! E olha só, essa cabine. A cama aqui na frente, sofá e o melhor de tudo. Olha o pé direito disso. O Mané já não é um cara muito alto, né? Mas o pé direito aqui, muito bom. Um tamanho legal, todo acolchoado. Um ar-condicionado aqui dentro. Então, vocês viram toda aquela festa que se faz lá fora? Que é uma festa mais reservada aqui dentro. Também dá pra fazer. Aqui tem um espaço, um armáriozinho aqui que eles guardam. Chamam uma dispensa aqui, né? Pra guardar a bagulhada da embarcação. E aqui, um banheiro, ó. E o ambiente aqui dentro, bem claro, bem iluminado, né? Tanto o dia quanto a noite. Olha só, luz de LED em toda a volta da cabine, né? Com aberturas também de sol natural aqui. E aqui embaixo, uma cabaninha pras crianças aí com duas camas, ó. Pro pessoal dormir também aí na frente. Então, quer dizer, um bote de 55 pés com todo esse espaço pra você curtir. E aqui embaixo, um bote de 55 pés com todo esse espaço pra você curtir. E aqui embaixo, um bote de 55 pés com todo esse espaço pra você curtir.